Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao seu canal de novelas no YouTube. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. Olha, me fala uma coisa, você tá gostando da novela? O que você acha que deve acontecer com o Ciclete? Ele deve ser preso pela morte de Cosme ou ele consegue fugir para ficar com o Vivi. Deixe aí o seu comentário. Desde já o meu muito obrigado. Nesse vídeo vamos falar do que acontece após a morte de Gilda. Maria da Paz vai namorar com Amadeu, mas o relacionamento dos dois não será tão fácil. Para começar, o filho de Gilda vai se impor contra a relação do pai com a boleira. Ele ofende Maria da Paz e a deixa pensativa. Por outro lado, Regis também não vai deixar o caminho livre para o rival. Ele vai fazer de tudo para reconquistar a esposa que traiu. Nessa história, o Playboy vai se reaproximar de Roma, a sua ex-namorada. Para provar que realmente mudou, ele vai decidir assumir o filho que tem com ela. Apesar de promover a aproximação da família, o autor não confirma que eles vão ficar juntos no final e pode até surpreender. O mais sensato seria Amadeu, agora que está viúvo, ficar com Maria da Paz e Regis com Roma e o seu filho. Só que essa história ainda terá muitas reviravoltas até o último capítulo. Falando nisso, com quem você prefere que Maria da Paz termine? Com Amadeu, que sempre a amou, ou com Regis, que só descobriu a paixão depois de tê-la traído? Deixe aí o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, deixe também aí o seu like, ok? Mais uma vez, o meu muito obrigado. E para saber de mais novidades, é só se inscrever aqui no seu canal de novelas no YouTube. Até a próxima!